Rapaziada, isso aqui é uma maratona que a gente fez ao vivo lá na minha stream. Você pode ver aí nos links na descrição. E a gente não consegue trazer ela inteira às 6, 7 horas de duração. Então a gente deixa ela um pouco curta. Talvez você estranhe e sinta falta de alguma coisa. Mas dá uma passada lá pra você poder ver o conteúdo ao vivo. Ou até assinar o nosso apoia-se e ter esse conteúdo completo. Espero que vocês curtam o vídeo. A gente vai fazer simplesmente a maratona de um dos grupos mais antigos do K-pop. Isso chega a ser primeira geração, chat? Afinal são 20 anos do TVXQ. Eu acho que é uma segunda, né? É uma segunda. É, eu... Eu não, né? O tema resolveu escolher o tema e o nós fazermos uma maratona do TVXQ. Afinal, tal qual o Mama que reagimos nessa manhã sem imagens e o React já não tem em nenhum lugar. Quem viu ao vivo, viu. Quem quer ver, participe da nossa live de amanhã. Vai ficar um pouco datado isso, né? Mas fica como teaser pro pessoal saber que a gente vê algumas premiações aqui na live, né? Foi muito legal ver o grupo ser super homenageado, né? E tal qual o Mama, a principal premiação de K-pop, resolveu homenagear. Se, por outro lado, ano passado foi o Sista... Perdemos o... O Sista não, gente. O cara. Esse ano, eles resolveram homenagear o TVXQ. Nós homenagearemos também. Já avisamos que a maratona do mês que vem será o Sista, né? O Sista que fará um comeback da sua Unity clássica aí, o Sista 19. Mas hoje, hoje é momento de comentar um dos grupos mais antigos da SM, o TVXQ, né? Grupo que a SM tem muito orgulho de dizer, né? Que não desbanda seus grupos, apesar de isso ser um pouco contraditório. Mas estamos aqui pra falar de um debut de 20 anos atrás, né? 26 do 12 de 2023. Caralho, moleque. Se a gente faz essa porra no domingo, que era pra ter acontecido no domingo, seria simplesmente... Nossa, não seria porra nenhuma, porque o aniversário é daqui a um mês. Eu ia falar que seria o aniversário de 20 anos, mas o aniversário de 20 anos faltam seus 28 dias aí. Bem, para o First Swing foram apenas 93 dias, tá? O grupo debutou aí em 26 do 12 de 2023. O nome do fenômeno é Cassiopeia. E a cor é esse vermelho clássico que carrega aqui em seu Light Stick. O grupo que um dia já foi formado por cinco membros, hoje só tem dois. É o Max Changmin e o No. Mas um a um a gente vai comentar em breve. TVXQ é a sigla do nome chinês, Tong Feng Shen Qi. Caralho. Na Coreia são conhecidos por Dong Bang Shinki. E no Japão seu nome altera para Toho Shinki. Um grupo de muitos nomes, né? Que tem seu fenômeno muito maior no Japão. O que foi extremamente celebrado aí no MAMA, no Tokyo Dome, hoje, né? No dia 28 do 11, uma consagrada arena aí do país. O grupo tinha inicialmente cinco membros. Yunou, Yunho, Xia, Junsu, Miki, Yunchun, Hiro, Jechun e Max Changmin, né? Em 2008, infelizmente, houve uma divisão do grupo. Junsu, Yunchun e Jechun saíram do TVXQ e formaram seu próprio grupo, o JYJ. O TVXQ seguiu com outros dois membros. Essa relação que é muito desgastada entre os membros do grupo, né? E a Sam. Processos, intrigas à parte que duram até hoje, né? A gente vê vários grupos tendo sua relação desgastada aí com a Sam. Lutando por direitos melhores, né? Enfim, não vou citar. Mas não é de hoje. E o No, que continua na empresa. Ele é líder, main rapper, main dancer, vocalize center. Ele trago aqui as fofocas, né? Porque é dito que talvez o Yunou entre no grupo Super M após a saída do Lucas. A saída que será eternamente sentida, mas será um acréscimo de muito valor. Vai ser bem legal. Yunou conheceu o Jejung pela primeira vez em uma briga de rua. Calma aí, pessoal. Eu não esperava esse tipo de intriga. Eu tava na letra aqui no papel. Como assim, pessoal? Enquanto o T-Vaxquim fumava um programa de variedades em 2006, Yunou foi levado às pressas para o hospital após beber uma bebida misturada com Super Cola, dada a ele por um antifã. Que isso, Tema? Você realmente chegou com o choquei do K-pop aqui? Que isso, cara? Pô, a gente tem que dar graças a todos aí. Graças ao universo. Graças a Deus por ele estar bem hoje, né, mano? Caralho! Que isso, mano? Pô, isso nessa semana aí que a gente teve também o grupo da mesma empresa Super Junior, né? Uma fã, né? Entrando no palco e cortando ele com um objeto pontiagudo, né? Ameaçando. Pô, doideira, mano. Doideira. Caralho, pessoal. Que loucura, mano. Quando eu era... Pô, não tem nada de engraçado nisso, mas quando eu era pequenininho, eu tava no explicador. Coisa super de playboy, né? Mas um cara me deu um bombom, eu fiquei todo feliz e tinha cola quente dentro. Foi a minha primeira queimadura da vida. E com uma cara de cu inacreditável, o explicador não fez porra nenhuma. Zá, eu lembro do cara até hoje. Rodolfo, filho da puta. Caralho. Enchi a porra do meu saco. Max, main vocalist e maquinê. Isso é loucura, né? Ele tem o QI mais alto do décimo com uma pontuação de 155. Pô, isso aqui é mó coisa de viewer do Cellbit, né? Que isso? Quanto de QI eu devo ter? Eu fiquei preguiça de terminar o teste, mano. Ele teve um escândalo... Mano, que isso, tema? Não tô te entendendo. Ele teve um escândalo. Em um jornal japonês com o Minho do Shiny. Um jornalista os viu em um show onde o Minho estava se apresentando. E como o Minho tinha cabelo comprido naquela época, o QI confundiu com a namorada de Changmin. Pô, mano. Isso aqui podia facilmente tá... Assim, tá ligado? Diretamente do Twitter, você pega o emote da sirene. Sirene. Bombástico! Notícia quente no K-pop com o TVXQ. Pô, podia facilmente tá assim, né? Grave! O tema tá se superando nos slides. Simplesmente a choquei do K-pop. Pô, bizarro o tema. Eu tô assustado com a sua pessoa. Isso é... Inacreditável. Tem um Instagram aqui? Porra, tem, mano. Dispete no fim do ano? Caralho, mano. Dispete procurando, né? O furo. Pô, nunca vou esquecer no final, não desse ano, né? Mas no do ano passado. Quer dizer, de 2021 pra 2022. Que a... A porra da dispete disse que ia revelar a coisa mais bombástica do mundo. Nossa, caralho. Aparecia toda hora uma pessoa no chat falando... Torra, o que você acha que é? Eu... Cara, me deixa. Me desmescosta, pelo amor de Deus. Ah, caralho, Torra. Eu tô com medo. Acho que vai ser com não sei o que. Vai ser... Cara, não foi nada demais. Bizarro. Bizarro, simplesmente. E aqui nós temos o JYJ, né? É... Jejung, que tem um programa... É... Tem um programa bem legal. É... A gente já viu aqui na live. Tem lá no nosso após, se você quiser ver. Tem integrante do Sony OSCD. Bem legal. Ele era main vocalist, lead dancer, visual e face of the group. Temos o Yuchun, main rapper e vocalistas. E temos o Junsu, main dancer, lead vocalist e maquinê. É... O Jejung, ele atualmente foca na carreira solo em seu programa no YouTube. É... O Yunchun foi preso em 26 de 4 de 2019 após comprar 1.5 gramas de metafetamin... O que é isso, Tema? O que é isso, cara? Aí foi grave mesmo, né? O que é isso, mano? E o Junsu, seguindo a carreira de ator musical. Só faltou ele botar Junsu, ex da Honey? Que é isso, cara? O Tema, ele foi pra uma vibe minimalista aqui? Porra, inacreditável, cara. Caralho! Que porra é essa, mano? Mas tá lá. Talvez o Tema seja inocentado com o tempo, né? Talvez o Tema, ele só queira agariar a atenção da rapaziada chata aqui do chat. Desculpa, chat. Que simplesmente não vai querer ver essa maratona por nada. Por se tratar de um grupo de 20 anos atrás. Mas com essas notícias bombásticas, a audiência da live nem caiu. Pra você ver, né? Como o mundo tá. Simplesmente. Bem, seguimos aí. A gente tem que dar graças a Deus aí que a... A Sema, ela fez de master de uma porrada de vídeo, mano. Então, eu sei que tem react no canal desse vídeo aqui, ó. Triangle com a boa. Bem. Aqui os meninos, né? Lembrando que temos um desafio no final para acertar o rosto da rapaziada. O Jinô é muito fácil. O Maxi Changmin também. Esse cara aí também. Cara, eu agradeço se vocês falarem o nome deles repetidas vezes. Porque é difícil. Tchau, tchau. Música Música Moleque, é muito doido como quando você pega as músicas da primeira, segunda geração, ele tem muito essa bateria É uma bateria? É uma bateria. É muito datado, né? Essa paradinha aqui, ó Ó, agora Música Música Esses caras tem quantos anos? Entre 30 e 40 Música Moleque, eu tô fodido pra diferenciar, rapaziada Música Música Ó, é esse break E o No no meio, né? Música Música Lentinho fofo Música 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 A SM tá devendo mais remasters dos MVs, um dos melhores projetos da empresa É bem legal mesmo, cara Música Música Bem legal mesmo E os cabelos, né? Música 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 Eles eram muito famosos pelas acapelas Música 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 Moleque, os caras com a carinha de bebê passando puta loção pra barba, né? Música Música Esse caralho precisa passar, senão não dá pra raspar, hein? Música 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 Até botei numa playlist aqui É muito doido O Max Changmin visualmente A forma de olhar pra câmera Parece um artista exatamente igual hoje Visualmente, tá ligado? O jeito que ele, porra, conversa com a câmera Pô, e o No já mudou muito, mano Parece que ele se adaptou muito Com a forma que a banda toca hoje, sabe? Mas eu não sei se vocês pensam Eu não conheço eles tão bem também Pode estar sendo algo muito superficial da minha parte Eu vou citar pouco, né? Os outros integrantes Se é que eu não conheço o JYJ Não conheço tanto Rapaziada que não ficou no SEM Mas vamos conhecer hoje Tem uma playlist Uma coisa que eu parei de fazer, né? É ver quando que as músicas estavam saindo Mas essa foi em 2005 Tinha uma vibe Hollywood Esse é do segundo álbum Eu tô vendo que esses são álbum de duas músicas Riding Sun Há artistas Bア Há artistas Cânto Há artistas E s circles Esse álbum não leva todos os singles que a gente viu até agora, né? Certo? Tentei achar que é onde estão os outros singles e não consegui achar nada Até porque ele é o segundo álbum, não o primeiro Não consegui achar o primeiro álbum Primeiro é Triangle Vou agradecer a todo mundo aí que tá trazendo muita informação A base das nossas maratonas é realmente conhecer Então fica uma parada bem... Bem... Informal Então, pô, obrigado Eu gosto muito dessa troca, dessa conversa Obrigado aí, Boring, revista Pô, tamo junto Obrigado a todo mundo que tá ajudando Tô vendo aqui o primeiro álbum O primeiro álbum leva todas as faixas, né? Que a gente viu Balloons Ih 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 H.O.T. fez escola? Nesse tem o Mumbin criança? Nossa, caralho Papo reto, mano Mas é impossível achar ele aqui, né? Essa música é uma regravação Originalmente de uma banda coreana Chanryu, Chanwoo Chanryu, Chanwoo De quais grupos? Eles abrindo as alas, né? Pra Tayo Do Kepler Moleque, eu não confundo mais, tá? Esse aqui É simplesmente O Yeochun Eu tava achando que esse O nome dele era o Junsu Mas eu não confundo mais o Junsu Com o Yeochun Se eu me explicar errado, porra 790 Ikon O que? Não pegado Pô, a gente não vai reconhecer as crianças É só o fato de ele Porto É muito baixa qualidade Sabe, seria em evidência Finalmente foi um acerto, eu sei explicar errado Moleque, o tigre é o ursinho pu Ó, caralho Cara, eu tô começando a ver o Taehyung Caralho, moleque Pior que as vezes bate e você enxerga, tá ligado? Aqui eu já adoto minha tática Agora que eu sei reconhecer o Yoochun e eu conheço o Taehyung, o Yoono e o Max Changmin Eu, porra, aponto pro Junsu por eliminação Tem que ficar de olho pra... Pra ver se não aparece uma criança famosa, né? Caralho, que banguela Caralho, simplesmente 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 De dente e de dente Tá ligado? Moleque, será que esse é o Mumbin, velho? Eu acho que é, cara Tem os olhinhos, né? Tem o sorriso traquinas também Pô, será que o Tema sabia, mano? Que o Mumbin tava aqui? Pô, F Mumbin, né, mano? Muito triste o que aconteceu É... Pô, eu não gosto de ignorar a parada que aconteceu E ficar evitando falar, mano Claro que eu não fico citando o tempo todo Mas é muito triste, assim Uma das coisas mais tristes que eu já preenciei no K-pop É... Espero que todo mundo fique bem, mano Nós Obrigado à família A Suá, que tá de atos O Bulk ficou muito afetado Por ser próximo a ele, né? A Simbi Que era muito amiga dele também Espero que todo mundo se recupere disso Deve ser Por uma pica voadora, mano Nunca presenciei o luto, não Enfim Já falei, sempre falei, mano Olha ele aí de novo É... Pô, eu não quero nunca fingir que Que... Que as pessoas Não existiram, mano Será que esse não é o Mumbin, chat? E esse aqui era a outra pessoa? Será que é a mesma pessoa? Sei lá, também Os dentes são um pouco diferentes É, a gente confundiu, né? As pessoas não morrem quando elas se vão E sim quando são esquecidas Eu concordo muito com isso Eu concordo muito com isso, cara A gente falou um pouco sobre isso É que não é Maratona do Astro, né? Mas a gente falou um pouco sobre isso na... Na Maratona do FX É... Pô, eu acho que... Existe um tabu no K-Pop Pra você falar sobre essas pessoas É... Pô, eu acho que a gente não pode deixar de... É... Evidenciar a carreira dessas pessoas Tá ligado? Enfim Foram excelentes artistas aí Tem um programa quando tiver que ser o quê? De comida as crianças Cara, que legal Muito doido a maioria ter virado Aiden Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá 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 Olá, olá, olá Olá, 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 olá Pô, legal a música, viu? Legal Criança, olha pro ladinho Dia de um gui olhando torto, cara Clicando com a criança, eu sou igual Purple Line O que é isso? Austrália, o que é isso? Tocador de DVD O que é isso? Tá Essa é de que ano? Perdão, paisão Ó, 2008 Parece mais evoluída? É, acho que depois de 5 anos A gente saiu do 360p e foi pro 480p, literalmente Aqui, já tamo um pouquinho melhor, né? Top Online é originalmente japonês Se não me engano, foi a primeira vez que um grupo de K-Pop lançou uma versão coreana de um lançamento japonês, caralho Fica em xeque, né? A validação do comentário Mas legal, foi uma das primeiras, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, né? Úh, é isso? E, eu vou te mostrar um pouco de K-Pop timeline... É isso? tem um pouco de K-Pop Sabe o que mais me impressiona, mano? Sem querer meter discursinho pronto, tá? Mas é que, caralho, as músicas são muito diferentes umas das outras, mesmo ela se pautando numa estrutura muito parecida, sabe? Tipo, assim, não é como se eles estivessem fazendo o que muitos grupos fazem hoje, tipo, que ano eles debutaram? 2003. Vão fazer 20 anos aí no mês que vem, daqui a 28 dias. Hoje em dia a gente vê uma mistura, mano, no pop. Tipo, caralho, é reggaeton, é, porra, música brasileira, é, caralho, é, bollywood, é, porra, rock, é emo, é, caralho, tem de tudo. Não, é que os caras, pô, cantando R&B, música tranquila, é isso, uma mistura com rock, é isso. Já ouviu 14 músicas, as músicas são muito distintas umas das outras, ao mesmo tempo que elas se mantêm num gênero muito claro, tá ligado? Abre a mania. Abre a mania. Fala do Youno Acabou o Doutor Estranho em 2006 2009 Fala do Youno Faz sentido só comparação São os Preds se transformando Legal Não importa o estilo da música dele Vai ter a dele pra caralho Tem muito O começo do G Não, acho que desde o primeiro MV que a gente viu Tem um pouco já Meu Deus do céu Eu tava por essa Caralho Eu tava muito curioso por essa E ela chega batendo os recordes deles Tô muito curioso Por o pós-Mirotik também Essa fodeu Nossa, começa Uma das lendárias de todo K-Pop Ai mano, eu não sei se chama essa música de atual É por ela ser lendária e atemporal Ou se em real é a música mais K-Pop hoje que a gente escuta até aqui Na nossa maratona Assim que foi o álbum mais vendido deles Do MV mais visto Tinha 80 milhões de views antes desse eu derrubar Um monte de premium O que derrubou? É o 86 Então O que será? Eu não sei Posso estar sendo muito kid agora E não tá entendendo as entrelinhas Ou talvez um assunto a ser evitado Mas pô, eles reuparam aqui Então é um pouco confuso pra mim Pra assumir melhor qualidade? Ah, vocês acham algo ruim? No final do dia A quantidade de visualizações que um clipe tem Não importa muito Se foi pra Não dividir Tipo assim Ter uma versão oficial da música Numa qualidade melhor Foi de boa, não? Não, mas foi outra coisa Eles derrubaram porque Em um determinado momento O GYJ, né? Os três integrantes saíram do grupo E eles derrubaram de birra E aí depois eles só pensaram Pô, qual foi? Vamos reupar Foi isso? Tô triste Eu tá estragando aqui Uma das músicas mais icônicas Trazendo esse papo Mas teve uma rapaz de nada Teve aquele Aquela limpeza Entre muitas aspas Tipo assim Ah, o grupo tem dois E é isso Mas é que em 2008 e 2009 Vios no YouTube Era um sinal De que os clipes iriam Para as mais pessoas e tal Eu vou ser chatão E botar em dúvida Será, mano? Não vou acreditar em você, né? Você viveu a época ou não? Aí você mudou a thumb De todos os MVs por isso? Caralho Tá de parte da história do grupo E essa moça aí Que ela deve significar Ok Ok I got you Under my king É a vitória Caralho É mesmo que foda Ué, tudo muito icônico, mano É o próprio Max Chang'e-me que faz o high note agora, não foi? I got you 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 e eu escutava pra caralho e eu não faz ideia que era o TBXU essa época datada em que tinha pra baixar o aplicativo tá sempre, cara, muito doido catch me o nome é familiar eu conheço nossa, eu acho que ué aqui tem os braços ué, será que eu estou mudando com outro grupo? será que tem esse recurso em outro grupo no kpop? é o Kramp, né? o negócio moleque, quando eu conheci o Kramp no Streetman Fighter eu tive um pouco de preconceito achava que era muito sobre caralho, olha como eu sou chede, musculoso ah, pegar sua cabeça ah, eu quebrei sua cabeça ah, toma, olha o meu bíceps ah, ô boné eu achava que era uma parada eu achava que era uma parada meio assim mas não é só isso não é bem legal tá pensando na música certa? caralho, tô meio bugado bota aí conheço, conheço conheço moleque, e como estava em alto essas caixas de alto-falante gigante, né? e não é como se tivesse saído também só muda, só muda se tu pegar aqueles toca-disco assim gigante, que tem vários negocinhos desse botar atrás de uma pessoa assim e pode ser CGI mesmo e botar no MV super retro hoje em dia faz todo sentido também mesmo assim é bom tá encerrado Água ó e lá sê tá encerrado ó quando aceito vai pra mim ó vó ó Que chame em Deus Que chame que chame em Mara Que chame em Mara Que chame em Mara Sua juana Sua juana Sua juana Sua juana Boa noite do Akita A saturação dos MV já era parecida Filtro Tem de Mirotin, cara, foi tipo agora Então sim Ficou maneiro esse Pô, nessa época, mano, eu era muito fã de Se Ela Dança Eu Danço Dança em Crew, tá ligado? Que a gente vê no Street Woman Piper Essas coisas bem... Caralho, mirabolantes assim Pô, eu gosto muito, me dá uma puta nostaldinha Boa Dove-step pesado Dove-step é esse grave, eletrônico Dove-step pesado 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 Pô, aqui já parece que foi um longo período, né Cinco anos Suri, Suri é aonde? Nove anos Aaaaaaah Estamos, rapaziada A 1 MV do JxJ J-Y Eu tô falando Bai, mano Pô, eu tô falando muito errado É bom É evidente que J-Y J-Jung J-Jung J-Y 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 Quer dizer, tô falando errado, né Mas é o nome dos membros São as iniciais J-J 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 J-Y 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 Ai, que acabou Eles entrando na música Canária Do nada Canária Foi sempre bonitão, mano E o maluco não envelhece Exato J-J 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 A voz machin nem se destaca muito Mas ainda assim, se o novo é capaz, ia ser muito diferente Muito incrível a produção A tecnologia da época O que mais me deixa em barbacada é quando a gente viu um MV há 5, 10 anos atrás A gente achava o máximo Hoje já tá muito velho A gente segue aí, já tem vídeo com 8K, 4K Hoje em dia, inclusive, se não tiver em 4K, fica esquisito pra caralho Tchau! 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 Caralho Natal em novembro? Cosplay do The Boss? Porra, tema Pelo amor de... Não, isso aqui é É uma sacanemia, caneta Ah, o tema já foi pior, hein O tema já foi pior Max, chung, sacanagem Porra, pelo amor de Deus, né Cadê tá grosso, cara? É, Max Chung, não, se eu errar Isso aqui vai tomar no cu, cara Max, chung, mim E, you, no Né Porra Pelo amor de Deus, cara Calma aí, cara Porra Acertei, eu não quero nem perguntar se tá certo ou não Eu acertei E agora a imagem difícil Que eu não irei errar Olhe somente para frente, tá Senão você pode ser desclassificado do Enem É, meu Deus, o que eu fiz? Abriu a... a... o software Tá, ó Aqui temos Max Aqui temos You know, meu mano tá ligado Aqui temos Je Jung sempre no meio Je Não quero escrever errado o nome do cara E aqui, cara Nós temos Y E J Pô, na moral Essa sim foi a maratona mais fácil de todos os tempos Tem alguma mais fácil que essa? Nossa, eu claramente acertei, mano E ninguém se pronuncia Se eu tivesse errado, tava todo mundo escaralhando Bem Nossa, cara Sério O tema, ele tirou férias, né Eu nunca vi uma falta de compromisso tão grande pra me fuder O tema tá só na fofoquinha e facilitando tudo hoje Porra, mano Porra de resultados Eu aceitei, né Não tava, pô, pela primeira vez Bem que ele chegou, né Falando que Porra Vamos acabar com as maratonas Não sei o que Acertei, né O tema já desembrou Ritmo de carnaval O tema só volta a trabalhar depois do carnaval Bizarro Os outros tem mil comebacks Mano, aquela foto do E.T.s Até hoje, às vezes eu acordo De noite, tipo Tendo pesadelo, pô Aquela foto no saco plástico também Do The Boss Puta que pariu, mano Aquilo foi assustador, cara Caralho, mano Pô, pelo amor de Deus Ou quando eu acho que tá fácil demais Eu erro Que causa trauma pra mim até hoje Acertei, né Dei o sim aqui A foto do 7T embaçada Porra, eu não conhecia o Mingyu E eu só sabia que ele era o cara mais alto O filho da puta botou o Mingyu sentado Nossa, vai tomar no cu, cara Esse cara trabalhar comigo ainda é um esculacho Porra, eu tinha que me facilitar aqui, cara Porque eu fico me prejudicando, velho Porra, pelo amor de Deus Porra, dona Jay-Z Também conhecida como minha mãe Ficaria muito feliz Se tu deixasse o like aqui Antes de sair Tem como fazer esse agrado? Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí